De prestações de serviços terceiros, passa-se a continuação da votação, deputado Glauber com a palavra. Presidente, eu quero fazer uma recapitulação do que aconteceu aqui, para que isso não seja um gerador de precedentes. Presidente, eu quero ter a oportunidade de recapitular aqui o que aconteceu, para que isso não seja um gerador de precedentes. Eu não vou nem utilizar a tribuna para dialogar olhando para a vossa excelência. O líder do governo subiu aquela tribuna e fez uma proposta, a proposta de que houvesse votação nominal no texto principal, e que as outras matérias, então, não fosse solicitado ou feito pedido de verificação. É sabido por todos que o pessoal não tem número para fazer pedido de verificação de votação nominal. Tanto é que depois da fala do líder do governo naquela tribuna, o pessoal, por várias votações, continuou indicando no painel obstrução. Não houve uma modificação do comportamento do pessoal em relação à obstrução das matérias. À exceção da última matéria, onde a gente queria deixar clara a diferenciação da nossa posição para aqueles parlamentares que votaram sim. Vossa Excelência ainda indicou na mesa que teria votação de uma prorrogação, de uma CPI que o pessoal tem posição claramente contrária, que é a CPI fundar a INCRA. E exatamente por esse motivo, e também por o pessoal não ter feito o acordo anterior, já que nós não temos número de verificação, eu me dirigi a esse microfone solicitando novo painel. Os microfones estavam desligados. Eu me dirigi a Vossa Excelência na frente do plenário, e quando me dirigi a frente, Vossa Excelência disse, o acordo já estava firmado e não houve declaração da sua parte. O pessoal não pode ser cobrado aqui da realização de acordo, inclusive para um item que ele não tem número para pedido de verificação. Eu não tenho que vir ao microfone todas as vezes para poder fazer uma declaração. simplesmente o não assentimento já é uma demonstração clara de que não há da nossa parte a aceitação. Deixar isso claro, não quero aqui que isso se torne uma questão pessoal, porque não é. Foi uma tentativa clara de fazer o nosso direito respeitado, e Vossa Excelência voltou atrás, teve a oportunidade de pedir que abrisse novamente o painel, e a partir desse momento a gente tem um esclarecimento dos fatos, mas que as coisas possam caminhar da maneira adequada. Essa foi a nossa posição, na garantia do direito regimental da bancada do pessoal. Obrigado.